Bom dia a todos e a todos presentes. Havendo coro legal, eu declaro aberta a segunda sessão plenária da CIP Rio Doce, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura realizada na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A número regimental, eu quero agradecer a presença dos deputados Celinho Sintrocel, que já se encontra conosco, Cristiano Silveira Leleco, que é o representante, diretor responsável pela CIP Rio Doce aqui no Estado de Minas Gerais, e o vice-presidente da CIP Rio Doce, Adriano Alvarenga e Ricardo Campos, deputados presentes nessa reunião. O motivo dessa reunião é para poder nós estarmos deliberando, discutindo e deliberando, as atribuições da CIP para o BN 2023 e 2024, que é o período onde a gente vai estar à frente desses trabalhos. Ao final, nós vamos estar lavrando a ata sucinta dessa plenária, que precisa ser assinada por todos nós. Eu vou abrir a palavra para o deputado Leleco, que é vice-presidente, para que ele também possa conduzir daqui para frente os nossos trabalhos, tendo em vista que ele é o responsável pela CIP na região do Estado de Minas Gerais, em toda essa região. E nós temos também um outro colega que não pôde vir, que é o Lucas Escaramuça, que é o responsável pela região do Espírito Santo. E a gente, na presidência, se responsabiliza por esses dois estados, por toda a bacia do Rio Doce, nesses dois estados, nessas discussões que a gente tem tido do impacto ambiental dos acidentes que ocorreram na nossa bacia. Então, vou passar a palavra para o deputado Leleco Poder, que está daqui para frente, conduzindo os trabalhos. Gratidão a todos. E a nossa querida deputada Janete, presidente ou presidenta, é melhor que nos informe a melhor forma de chamá-la, para nós, alegria. E eu gostaria que fosse um gesto simbólico, como mulher, ela que também cumula seis mandatos na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, tem por história também a luta sindical e forte atuação de um mandato popular que representa o povo do Espírito Santo, o nosso povo capixaba. E com esta alegria, um gesto simbólico, vou convidar os deputados que possam, de pé, também, acolhê-la aqui nesta casa, com muita alegria, porque é muito bom ser presidida, presididos por uma mulher, e que tem essa garra, e que fez com que a gente também reanimasse, junto com o ex-presidente da CIP, Celinho. Dessa forma, a gente faz esse gesto simbólico, de pé, para esse acolhimento. Alimento. Nós queremos também acolher, de igual forma, em nome de todos os servidores da Assembleia, cumprindo o compromisso que fez o presidente Tadeuzinho, de termos uma servidora de carreira, representando a CIP administrativa, queremos acolher, com uma salva de palmas, a servidora Ellen. Nós a cumprimentamos em nome de todos os servidores e servidoras, visto que é uma tradição, deputado Celinho nos contava, e agora deputada Janete, junto do servidor da CIP administrativa do Espírito Santo, Hernandes, que o funcionamento, pelo menos por nós, deputados, deputado Ricardo Campos, Cristiano Silveira, deputado Adriano Alvarenga, Celinho Sintrossel, quero registrar também que o deputado Zé Laviola, junto com o Tadeuzinho, acolheram e receberam a presidenta, que chegou nessa manhã, e que ele se encontra agora na CCJ, em razão também dos projetos de lei, cuja relatoria eles são também de pertencimento. Ele vem para cá, tão logo possa se liberar. Nós estamos diante de um tempo, talvez, difícil, mas que vai exigir da gente esta presença enquanto CIP. Nós todos tomamos conhecimento de que as empresas, eu vou dizer, da Vale Rio Doce, ela presente a uma mesa de negociação, organizada e liderada pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo o TRF6 recém organizado e com sede ao lado da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que as empresas recuaram no que tange ao valor que já era estimado, além dos 100 bilhões de reais, para a reparação e repactuação do Rio Doce. No entanto, as empresas fizeram uma proposta bem aquém daquilo que se expressava um documento de repactuação para as próximas décadas na bacia do Rio Doce. E há também conflito de interesses registrados. Queremos registrar que há, por parte do governador de Minas Gerais, a intenção de utilização desses recursos para fora da bacia, o que encontra conflito com o governo federal, que já expressou a sua vontade que os recursos estejam contidos na reparação na região geográfica da bacia do Rio Doce, o que contempla os estados de Minas e do Espírito Santo. Por isso, deputada Janete, nós abrimos esse rápido contexto político para dizer da importância desta reunião, que é a primeira. Realizamos, ainda na semana passada, com a anuência, com a participação dos deputados, quando liderados e coordenados pelo deputado Celim, como disse, ex-presidente da CIP, e que teve a superveniência da Covid, e que, no seu período, também, vamos dizer assim, prejudicado. Fiz um compromisso com o deputado Celim, e ele assume esta vice-coordenação no Estado de Minas, tendo a sua experiência, ele que também é atingido, porque, além de ser do Vale do Aço, onde o Rio Piracicaba, os afluentes Santo Antônio, e as águas do Rio Doce foram atacadas de morte. Assim, como os deputados que aqui estão, todos têm o compromisso profundo com a regeneração, que é o compromisso maior com a Casa Comum, deputado também Adriano Varenga, com a experiência de ter sido prefeito, atingido diretamente, e os deputados que aqui se encontram com o mesmo compromisso em Minas Gerais. Neste ato, nós vamos fazer uma entrega, também, oficial, aqui, do relatório de visita às barragens. Ontem, Cristiano, eu acordei com uma notícia triste. Sou de Ouro Preto, e ontem, estampado no jornal O Tempo, aparecia, deputado Adriano, Ouro Preto é a cidade com o maior número de barragens em risco do país. E olha que nós estamos no momento em que houve um rompimento daquela barragem da Braskem, lá em Maceió, que é um escárnio, do ponto de vista da retirada de mais de 60 mil pessoas. E hoje, a gente, vendo que a responsabilidade das empresas, ela não está só na superfície, naquilo que é, para nós, tangível aos olhos, que ameaça a vida, mas o que estão fazendo no subsolo. E eu comparo isto ao ataque de morte desses poços artesianos, que já vão retirando a água e o direito de viver na superfície do nosso povo. E é um risco para a humanidade em tempos de mudança climática. Então, ao visitar as barragens, nós nos deparamos com situações adversas, graves. Por exemplo, o fato da população que agora convive com placas nas áreas chamadas de autossalvamento, que, em verdade, são um terrorismo de barragem colocado na mente das pessoas que estão, comunidades inteiras, adoecidas, com uma relação de depressão, com uma relação de sentimento de desterritorialidade causados pelas graves ameaças das barragens, e que, ainda, não reparados, como é o caso dos garimpeiros tradicionais, antes de ser mineiros, os garimpeiros aqui chegaram. Então, nós somos garimpeiros de origem e mineiros, porque, para além do ouro de superfície, passaram a cavar as minas. Então, mineiros só vêm depois do garimpeiro. Então, deste modo, nem as placas de autossalvamento, nem as sirenes, que, no caso de Santa Rita Durão, foi colocada no meio do campo de futebol, marcando a violência, a hostilidade, da forma como as barragens vêm sendo geridas, e que, mês a mês, são acionadas, mas não comparece ninguém mais para o treinamento, porque o nosso povo não é funcionário das empresas mineradoras. Pior, quando, pela sensibilidade do voo de um pássaro, as sirenes são acionadas, como temos, caso, pela madrugada, pela boca da noite, e o povo em polvorosa, correndo para tentar se salvar, porque as sirenes e as placas já não funcionam mais. Então, esses mecanismos, eles precisam de uma nova legislação, assim como não há legislação sobre as pilhas de estéreo. E eu quero dizer o porquê do perigo das pilhas de estéreo. No caso de Santa Rita, ao lado da barragem de Doutor, há um dique de água. E foi considerado que o dique de água ia se romper. E o que é que está em cima do dique de água? As pilhas de estéreo, que também se dissolvem e caem na superfície da água e provocam uma avalanche, uma consequência exata do que está embaixo. Então, deputada, este é o relatório da visita às barragens. E eu quero dizer que um dos maiores escárnios que está por acontecer na repactuação, feito um profeta, que não sou, mas que consigo enxergar além do que está visto, a barragem de Candonga, que leva o nome da Risoleta Neves, viúva do Tancredo, ela está por ter e por sofrer mais intervenções que farão grande descarga da lama de minério por toda a bacia. Portanto, as baleias de Ubarth lá em Abróleos ou o povo de regência, de Colatina, no Espírito Santo, ou os nossos povos abaixo aqui de Rio Doce, município que dá nome ao nosso querido e à nossa bacia, nossas águas, sofrerão novamente graves descargas com esta que é para nós mais uma ação do crime que se renova. O que dizer, então, da renova que gastou mais de 20 bilhões e hoje está comprovado para todos nós e para a sociedade que além do mau uso do recurso, os indícios graves de corrupção, além dos altos salários, para não lembrar do padre fake contratado pelo juiz como consultor para deliberar sobre as ações da bacia. Então, com tudo isso, ao entregar este relatório simbólico da visita às barragens feita e coordenada pelo subrelator das barragens, deputado federal Padre João, cuja presidência é do deputado federal também Rogério Correia, da comissão externa de Brumadinho e Mariana. Este é o primeiro relatório, presidente, que lhe entrego em nome da CIP e dos deputados de Minas Gerais em nome da Assembleia de Minas Gerais. Os dados nele contidos servirão para os estudos que é um dos objetivos da CIP, mas das recomendações para que as Assembleias hajam e que demonstre ao governo federal a importância de uma legislação e de uma fiscalização eficazes, afinal, as vidas continuam a sofrer, chorar e, em dores de parto, a gemer em toda a bacia do Rio Doce. Este outro relatório, deputada, que aqui um colega, líder do nosso bloco Democracia e Luta, concluiu nesta casa deputado Ulisses acompanhando a comissão extraordinária de acompanhamento do acordo de Mariana. Nós solicitamos, inclusive, presentes aqui o Celinho, que esta comissão não se dissolvesse em razão de não haver ainda uma repactuação e no horizonte que era previsto para dezembro, após o recesso, nós não esperamos que aconteça antes do primeiro quartel do próximo ano. este relatório, além de trazer a voz dos atingidos, também das assessorias e do comitê de bacia, em especial do comitê doce, para além de ter ouvido os representantes pela fiscalização, marca a completa ausência e o desrespeito da Renova, que não compareceu em nenhuma audiência pública, que não compareceu nesta Assembleia e que foi instada a responder pelo Ministério Público Federal, que agora é quem é responsável pela Vale, mas marca a completa ausência da Renova. Portanto, quem está por trás dela? Vale, BHP, Billiton e também a Samarco, que voltou a operar e que transformou Bento Rodrigues em DICS para continuar fazendo a exploração a todo vapor que degrada e que a riqueza vai e a pobreza fica. Então, este relatório oficial, ele foi aprovado na Assembleia e nós agradecemos a Tereza, ao deputado Ulisses e a todos que fizeram parte, porque neste momento nós entregamos oficialmente, com as recomendações, a presidenta da CIP, deputada Janete. nós também por sugestão apresentamos a presidenta da CIP em nome de Minas Gerais a proposta da realização de um debate público onde a gente vai ter todos os atores desde o comitê de bacia, assessorias técnicas, os movimentos e também as institucionalidades, as instituições de justiça, Ministério Público, TRF6, a presença do governo de Minas, ante ao que nós vamos influenciar na agenda desta repactuação. Nós queremos adiantar que tanto os relatórios nos apontam para um plano de trabalho, de obras, de intervenções, de reparação, de reconhecimento de povos tradicionais como os quilombolas, povos ancestrais indígenas, nossos povos que ribeirinhos continuam a aclamar por justiça para recuperar a bacia, além da realização das reuniões que nós queremos convocá-las juntos para que ocorram de dois em dois meses, sendo possível a realização nesse interstício de outras reuniões, estudos a serem incorporados e que a gente possa ser também aqueles que cuidarão para que a repactuação que vai ser também homologada pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Governo Federal, para que a gente tenha na bacia do Rio Doce a justiça, a reparação e a participação dos atingidos. Nesse sentido, nós apresentamos como proposta concreta e eu indago se os deputados gostariam de, nesse momento, também acrescentar, comentar, para que a nossa presidenta possa, ao receber as contribuições, também fazer as suas conclusões e encaminhar a nossa reunião. Então, nós vamos, nós temos aqui inscritos o deputado Ricardo Campos, logo depois o deputado Adriano, depois o Celinho, a gente pede que vocês possam também trazer as contribuições. Deputado Ricardo Campos. Obrigado, nobre coordenador da CIP Rio Doce aqui em Minas Gerais. Quero aqui assaldar os nossos colegas, deputado Cristiano, Silveira, deputado Leleco, nosso coordenador, deputado Adriano Varenga, deputado Celinho de Sintroceu e mais ainda agradecer a presença, cumprimentar a nossa coordenadora da CIP e dizer do nosso compromisso de juntos podermos pautar assuntos tão relevantes, tão importantes para a vida de quem viveu o crime de Mariana e que espera com muita esperança nessa comissão uma perspectiva e uma expectativa de poder ter seus anseios atendidos. E eu fico feliz, deputado Leleco, que da mesma forma que nós estaremos na frente parlamentar em defesa do Rio São Francisco, podemos mostrar que essa comissão, além do Rio Doce, poderá estar compondo conosco também a defesa do Rio São Francisco para que os nossos dois, dos maiores rios do Estado, das maiores bacias do Brasil, possam ter todo o trabalho a fim de que um subsidie o outro, que um apoie o outro e que faça principalmente a defesa da população e também daqueles que foram atingidos. Então, eu quero mesmo saudar a comissão, agradecer a presença da deputada Janete, dizer que é muito louvável essa participação aqui hoje e o pontapé está dado. Agora, nós fazemos tudo aquilo que tem sido planejado pela comissão para que o povo, que é o maior beneficiado, o maior interessado, realmente veja que nós não ficaremos no discurso e que não é meramente sonhos, mas sim ações efetivas. Então, eu quero cumprimentar e dizer que nós vamos estar sempre juntos aí na luta. Obrigado, deputado Ricardo. Deputada Janete? Quebrando o protocolo, deputado Leleco, eu quero apresentar dois colegas que são servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, estão aqui por outra razão, vieram em busca de formações para um concurso público que vai ter na Assembleia envolvendo consultores que serão, que ingressarão nos quadros para poder estar fortalecendo os trabalhos das comissões, porque são consultores temáticos para temas específicos de interesse das mais diversas comissões permanentes e transitórias que tem na Assembleia e são eles o diretor da nossa consultoria, engenheiro agrônomo, doutor José Roberto, que eu gostaria que se levantasse, doutor José Roberto, para receber o nosso cumprimento e também o diretor de transparência e inovação da Assembleia, doutor Marcos Aquino, que também recebe o nosso carinho. Obrigada pelas presenças. Eu vou voltar a falar para a vossa excelência para que Ponsa está conduzindo os trabalhos. Eu quero lembrar da importante tarefa que cumpriu o deputado Cristiano Silveira, que é também o presidente do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. À época, era o presidente da Comissão de Direitos Humanos e acompanhou os atingidos, sobretudo, as pessoas nas suas dores e que contribuiu muito para que a gente tivesse essa CIP, fez questão de estar presente conosco. Obrigado, Cristiano. Com a palavra, o deputado Adriano Alvarenga. Obrigado, presidente. Agradecer e parabenizar a nossa deputada Janete por ter vindo até a nossa Minas Gerais e nós, mineiros, ficamos muito felizes quando recebemos nossos irmãos capixabas, pessoas do bem, pessoas do trabalho, pessoas, deputados da ELEC, que estão transformando o Estado do Espírito Santo. Como bom mineiro, nós fomos praticamente criados ao lado do povo capixaba, visitando o nosso litoral, maravilhoso litoral capixaba, convivendo com as pessoas e vimos a evolução que vocês fizeram nesse Estado de pessoas trabalhadoras e honradas. Então, parabéns, Janete, em seu nome, mento governador, vice-governador, toda a Assembleia. Parabenizar o nosso deputado estadual Lelec Pimentel, grande líder, grande entusiasta dessa causa, ele que é a pessoa da comissão que pode mais falar dessa situação, que ele é do lado da nossa Mariana em Ouro Preto e viu de perto a angústia, o sofrimento e a falta de compromisso que governos, mineradoras, tiveram com o povo no momento mais crítico e jamais eu vou esquecer essa data que foi no dia do meu aniversário, dia 5 de novembro de 2015. E até o que viemos até hoje é o quê? É política sendo feita, é enrolação sendo feita e a efetividade do povo ribeirinho mesmo, nada até hoje. da última reunião que tivemos nessa comissão, frisei, quero frisar, Janete, nós temos que olhar o lado do povo, o lado social, o lado de dar sustentabilidade às famílias ribeirinhas, com criação de cooperativas para gerar emprego e renda para eles, acesso à faculdade, à universidade para seus filhos. É assim que vamos dar as respostas que eles merecem, investindo em cercar nascentes, em cuidar dos nossos filhos, estação de tratamento por toda a bacia do Rio Doce e dos seus defluentes. Vai ser assim que vamos dar a resposta, não só para o meio ambiente, mas para as pessoas que vivem de fato. O que vemos foi uma renova sendo criada com milhares de funcionários sendo bancados por um crime ambiental. Não estou falando nada contra as pessoas que ali trabalham, mas estou falando contra da forma que foram conduzidas as coisas. Então, nós, deputado Celinho, deputado Leleco, deputado Ricardo Campos, presidente Cristiano da Suveira, juntamente com nossos amigos, colegas, deputados, estaduais, capixabas, vamos se unir e lutar pelo nosso povo, lutar pelo nosso meio ambiente, porque nós não podemos deixar pegar esse dinheiro de repactuação para salvar governo, para fazer obra de asfalto, prédios. Não é esse o objetivo. Esse dinheiro tem que salvar vidas. Esse dinheiro tem que ser para reestruturar e estabelecer as famílias ribeirinhas do nosso querido Rio Doce. Obrigado, fico muito honrado de participar dessa comissão e quero muito contribuir juntamente com todos os colegas deputados e deputadas. Obrigado, deputado Adriano Alvarenga, que enquanto prefeito resolveu, ele que está às margens da 262, que leva o povo mineiro até as praias, mas também a ter com vocês, viu, Janete? E ele que foi o responsável por enfiar as máquinas lá e fazer o povo passar. Ele ficou conhecido ali, ela lembrava aqui que também foi casada com o mineiro, é casada, né? É porque eu sou eu, gente. De manhã a sul. Sou casada com o mineiro. Casada com o mineiro. É verdade. E ele mora às margens também desta BR e a gente lembra aqui de como é que essas ações das enchentes, que são uma causa pós, mas que também com a mudança climática foram agravadas, além da relação da violência, como o solo tem sido usado, causam graves enchentes e também esse desmoronamento da própria BR 262. Então, a gente lembra aqui dessa história. Com a palavra, deputado Celinho Sintrocel, que antecedeu vossa excelência, deputada Janete, na presidência da CIP. Alegria de tê-lo conosco. Quero aqui, primeiramente, cumprimentar a deputada Janete, dizer da satisfação de estar recebendo aqui na nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais a Casa do Povo Mineiro. Fazer também um cumprimento a todos os deputados presentes, deputado Adriano Alvarenga, deputado Leleco, nosso coordenador regional da CIP, Rio Doce, aqui em Minas Gerais. Fazer um cumprimento também ao nosso deputado Ricardo Campos e nosso deputado Cristiano da Silveira. Dizer, deputado, é que nós estamos num momento importante, onde nessa reunião a gente começa a traçar as atribuições da CIP para 2024 e 2025. Dois anos de muito trabalho, de muita luta que nós deveríamos traçar aqui nestas reuniões conjuntas com Minas Gerais e com Espírito Santo. Vossa Excelência recebe aqui da Casa dois relatórios importantes que têm um conteúdo muito vasto, um conteúdo de debates, de visitas às regiões atingidas, às populações atingidas com o crime da Vale com relação à mina de Fundão. e a gente sabe que a CIP vai poder muito contribuir para buscarmos todas as reparações, todas as... poder corrigir as injustiças cometidas pela Vale com esse crime realizado por ela nessa mina de Fundão em Mariana. Certamente, nós teremos muito esforço, muita unidade de força política. eu acredito e tenho certeza que todos os dez deputados titulares, como os dez deputados suplentes, unificados nessas forças políticas, nós vamos querer discutir detalhadamente tudo que possa ser feito em favor do povo mineiro, em favor da bacia do Rio Doce. Nós não podemos deixar a Vale fazer o que ela pensa e o que ela quer. Nós temos que fazer corrigir todas as injustiças, todo o crime cometido por ela aqui em Minas e no Espírito Santo. Nós sabemos que ao longo desses dois anos, deputada Janete, nós vamos poder apresentar várias propostas do plano de trabalho da CIP e que certamente o Espírito Santo vai fazer um evento de certa forma para debater, Minas Gerais também vai criar um debate também, mas nós vamos poder apresentar todas essas contribuições. Mas, primeiro, para mim, a maior contribuição que nós temos que dar é garantir a recuperação da bacia do Rio Doce. Isso é que é preciso fazer. E para recuperar a bacia do Rio Doce, nós temos que garantir recurso para isso. Outros recursos serão destinados para a população atingida. Todas as propostas que estão inseridas nesses relatórios, elas são de interesse de população atingida, de povo atingido por esse crime e que a CIP joga esse papel. E nós temos uma responsabilidade, deputada Janete, a responsabilidade de fazer que essa repactuação do crime de Mariana passe pela CIP do Rio Doce, a CIP Minas Gerais e Espírito Santo. Porque, até agora, nós estamos refém. Nada foi discutido, não fomos ouvidos em momento nenhum. e nós temos que garantir que essa discussão passe pela CIP para que a gente possa apresentar propostas que venham ao interesse de todo o povo mineiro e de todo o povo do Espírito Santo. Então, desejo à deputada Janete, como presidente da CIP, sucesso. Eu, enquanto presidente, estive, nós tivemos a oportunidade de fazer algumas reuniões, tanto no Espírito Santo, com Celise Laviola e outros deputados que estavam conosco, mas a pandemia nos proibiu, nos deixou impedidos de podermos conduzir os trabalhos. Mas agora, nós estamos aqui junto como vice-coordenador regional por Minas Gerais para somar esforço e a gente encontrar soluções e propostas que sejam bons para todos nós. Eu agradeço e desejo à presidenta, como nosso coordenador regional, deputado Leleco, muitas felicidades, de muito sucesso nessa empreitada que teremos daqui para frente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Celín Cintrocel. Suas palavras são para nós praticamente um plano de trabalho, de reconhecimento e nós o reconhecemos também nesta perseverança e luta no seu mandato e presente nesta CIP. Com a palavra, deputada Janete, para as suas... Isso. Lembrando que nós marcamos para as 13 horas, com a presença dos deputados, a entrega e uma presença junto ao desembargador do TRF-6 nesta data e que nós teremos também aqui, além dos relatórios, os ofícios, as notas taquigráficas desta reunião, desta Assembleia da CIP, que também serão, peço, remetidas ao TRF-6, ao CNJ, a Casa Civil, a Presidência da República que cuida da repactuação, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, a Presidente da CIP, Janete, e a Comissão Externa da LMG, presidida pelo Ulisses Gomes, e a Comissão Externa da Câmara, presidida pelo deputado Rogério Correia, e com o subrelator, deputado federal, Padre João. Com a palavra, deputada Janete. Nós vamos para os encaminhamentos, primeiro dizer que eu não tenho dúvida que a Fundação Renova, ela foi criada para resguardar os interesses dos agressores, das empresas agressoras, das empresas poluidoras e das empresas responsáveis por esse crime ambiental que, e muito, prejudicou a Bacia do Rio Doce. também a gente não consegue compreender algumas indenizações, alguns casos de indenizações vantajosas e outros sem qualquer indenização e a gente sabe o dano que foi cometido também com diversas lavouras, nós temos lavouras de cacau no Espírito Santo que foram totalmente danificadas e que estão até hoje sem reparação. E também não conseguimos compreender a demora para reparar o dano ambiental na Bacia do Rio Doce. Então, essa é a razão por a gente estar voltando com força, com determinação, com coragem e com vontade para enfrentar esse desafio que é o poder legislativo enfrentar grandes empresas, empresas inclusive que não são nacionais, empresas internacionais, mas que precisam, que tem um passivo muito elevado com o povo brasileiro e que precisa fazer esse reparo na Bacia do Rio Doce, nos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. Nesse sentido, nós vamos estar acolhendo a solicitação do deputado Leleco, que é vice-presidente dessa CIP, em que sugere um debate público no estado de Minas Gerais para o mês de março, envolvendo os dois estados, se possível, e uma audiência pública no estado do Espírito Santo para o mês de abril, também dentro da possibilidade envolvendo os dois estados. E que nessas audiências e debates públicos que vão acontecer, que já ficam previamente marcados para março e abril de 2024, a gente possa estar convidando todos os interessados envolvidos e abrindo esse debate à sociedade. Por isso, o debate público e a audiência pública. E aí vão estar, vão ser convidados os comitês de Bacia, os representantes desatingidos, as instituições, os poderes constituídos, as empresas responsáveis por esse dano ambiental, enfim, a agência reguladora de água, enfim, todos envolvidos nesse crime de Mariana. Nós também vamos estar pedindo, logo depois que votávamos em votação, estar pedindo a distribuição dos dois relatórios que nos foram apresentados para todos os integrantes da CIP Rio Doce, Estado do Espírito Santo de Minas Gerais, tanto para os seus titulares como para os seus suplentes, para que todos tenham conhecimento igual do relatório, do que está se passando e possam ter o conhecimento desse relatório. E vamos também estar fazendo uma adequação no regimento no que se refere ao coro, para facilitar as nossas reuniões. Nós já temos um coro que é bastante legal para o Estado de Minas Gerais fazer as suas reuniões para o Espírito Santo, mas quando envolve as duas comissões para evitar qualquer tipo de dificuldade, nós também vamos introduzir mudanças no regimento no que se refere ao suplente, que ele passa a ser suplente da comissão e não suplente de algum colega que faltar e também o coro, nós vamos estudar como que a gente pode estar traçando um coro que seja adequado para que as reuniões nossas aconteçam e possam ser deliberativas. vou colocar em votação tudo o que aqui foi dito, especialmente o debate público em Minas Gerais para o mês de março de 2024 e a audiência pública no Espírito Santo para o mês de abril. Gostaria de saber se algum deputado tem alguma coisa em contrário que se manifeste. Então, está aprovado bem como a distribuição dos relatórios e a adequação do regimento. Nós também vamos estar hoje às 13 horas em visita institucional ao TRMF Sexta Região aqui em Belo Horizonte junto ao desembargador Ricardo Machado Rabelo para poder estar junto com os deputados e o vice-presidente da CIP Rio Doce e coordenador da CIP na região de Minas Gerais deputado Leleco. Eu... O plano de trabalho quero registrar hora aprovado pela presidenta Janete ele está consubstanciado no requerimento em comissão número 6.599 de 2023. Obrigada, deputado. Está consagrado também essa informação em ata. Nós vamos verificar se a ata ela já pode ser lida não podendo nós lemos já podemos? Presidenta Presidenta Janete questão de ordem nesse plano de trabalho da CIP eu gostaria de apresentar algumas contribuições deputado Leleco posso apresentar na próxima reunião? Obrigado. Sem problema nenhum e pode inclusive se o senhor quiser deputado se vossa excelência me permitir pode também apresentar apenas para Minas Gerais só pode apresentar para a CIP Rio Doce num todo ou para Minas Gerais porque Minas Gerais é cada região cada coordenação também tem o seu rito e pode fazer o seu plano de trabalho eu vou passar as mãos do coordenador regional essas propostas desse plano de trabalho mas que possa servir para o Espírito Santo e para Minas Gerais ok então serve para a CIP toda ótimo ótimo o senhor que é o coordenador adjunto da região de Minas Gerais bom não havendo mais nada a tratar eu declaro encerrada a presente reunião dispensando a leitura da ata que é de conhecimento de todos os presentes e que vai assinada por todos nós está encerrada a presente reunião obrigado Obrigado.